Olá, eu sou a Thelma e vou-vos dar a conhecer o verdadeiro casamento bem na areia. O novo conceito de casamento desenvolvido pelo grupo P de Silva e Ventes por este fantástico espaço que é o 7 Lounge Beach Wedding. Algo que nunca pode faltar num casamento na praia são estes refrescantes coquetelos. Estamos agora junto do André que nos vai preparar a sua sugestão para um dia como hoje. Então hoje vou sugerir para vocês um coquetel, um fresh mint, com cores muito vivas, com muitos citrinos, o verde, o laranja, o laranja faz o melhor pôr-do-sol porque eu acho que o cenário fantástico estamos atrás de nós, tem tudo a ver com isso. Tchau! 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 Tchau!